Oi? Estamos ao vivo, Brasil! Olha que horas são, somos pontuais hoje, hein? Não temos a hora aqui, todos os celulares estão conectados! 7,58 Adoro! Dois minutos antes de começar o babado, gente! Olha! Olha pra compensar os atrasos das últimas Então hoje comecei aqui pontualmente, dois minutos antes do nosso horário Da nossa live maravilhosa Então hoje vamos abrir aí a sequência de lives semanais pra vocês Toda quinta-feira, como eu prometi, na live de domingo Olha só! Gente, já começando já com uma live domingo, segunda, terça, quarta, quinta Quatro dias depois da nossa última Mas espero que vocês que estejam aqui, estejam sempre presentes nas nossas lives, tá? Então, gente, vão mandando mensagens aqui Galera que tá no Insta, galera que tá no Face Vem chegando aqui pra nossa aula Vai aí se apresentando, falando de onde é, de que estado Se é do Brasil, se é de fora, se é maquiadora, se não é, se só gosta de maquiagem Então vem aí, se apresentando aqui pra gente A galera tá chegando aí, Lu? Tá Tá? A galera tá mandando oi Saudades de você, minha master Estúdio Ludantas Ai, que linda! Diretamente do Nordeste, querida O Adalto, aluno apaixonado pela B4S Amo! Meu filhotinho lindo, que tá arrasando agora na Mac Jill Black também falou Olha, Jill Black, na minha live, que chique, gente Faz todos os cabelos aí, todos os celebrities, jogadores de futebol e tal Só os ricos, hein? Só a galera milionária, gente Qualquer barbeiro aí pro marido, ó, Jill Black A Fran falou, sou de Londrina e amo maquiagem Oi, Fran! Maravilhosa! Bem-vinda! Larissa Quartarano A Luna também, falou, Jill Amo! Quem é a Luna minha aí? Levanta a mão, eu quero ver A Lu vê pra mim, claro, porque eu olho nos comentários Quem é a Luna? Levanta a mão Profilinda, Jill Fraga Adoro, Jill Jill, você tá sumida, hein, menina? Cadê você nos masterclass aqui? Ai, gente, ó, tá vendo? Eu me sinto tão popular, eu me sinto, tipo, conheço todo mundo, né? Olha, bem-vindas, né? Eu vou abrir hoje a nossa live falando sobre skincare Então, ó, para de olhar o WhatsApp, foca aqui na live, foca aqui em todo o conteúdo que eu vou dar pra vocês de qualidade Espero que vocês possam aproveitar bastante Anota aí, pega papel e caneta pra anotar todo o conteúdo Tenho certeza que, às vezes, ah, skincare é um negócio tão fácil, né? Mas sempre vai ter uma corzinha amável, assim, que a gente vai conseguir pegar uma dica ou outra Então, a gente vai fazer um passo a passo aí de tudo na maquiagem Só pra você que quer entender mais a fundo sobre maquiagem A gente vai começar com skincare Semana que vem vai ter live de novo A gente vai focar só em primers E aí a gente vai pra pele, olhos, tudo A gente vai passar por todos os passos das maquiagens Das etapas das maquiagens Durante as minhas próximas lives, né? Pra quem quer entender um pouco mais de maquiagem Mas, às vezes, não consegue fazer um curso presencial aqui comigo Ou não consegue fazer um online, né? Apesar que meu curso, né, gente? De auto maquiagem é baratinho É mais barato que um lanche do MAC Se você comer um lanche do MAC por mês Você deixa de comer o lanche do MAC por mês Você compra meu curso de auto maquiagem Mas, vamos aí começar essa aula maravilhosa Adoro! Bom, mandem aí uns likes pra mim Os coraçõezinhos aqui Por favor, pra aumentar nosso engajamento Aparecer pra mais pessoas, essa live, gente A galera no Facebook, se puder Compartilha, ajuda a amiga aqui, ó Que parou esse tempinho aqui pra fazer Com conteúdo gratuito, exclusivo pra vocês Então, vamos começar a aula, né, Brasil? Skincare Por que que eu tenho que usar skincare na maquiagem? Alguém sabe o motivo? Coloca aí no comentário que eu quero ver Skincare na maquiagem Por que skincare é tão importante? Porque a jurracosa é a louca do skincare Alguém sabe dizer? Por que que a jurracosa tá assim, ó Toda iluminada, toda trabalhada no shine Por que? Temos um motivo Primeiro de tudo, a gente precisa cuidar da nossa pele, né? E cuidar da nossa pele Vem de dentro Na alimentação Beber água Que é importante tomar mais de 2 litros de água por dia Se hidratar bem Porque a nossa pele precisa de água Então Se eu for passar um pouquinho Rapidamente Sobre a estrutura da pele Que eu ensino melhor Ou no meu curso online No Juliana Ravosa Makeup Lab 2.0 inclusive Que agora tem conteúdos novos Tem 20 novas aulas Ou eu ensino também um pouco No curso de auto maquiagem online E também aqui na Beauty for Share A gente ensina bem a fundo A estrutura Como que a pele é formada Ai, mas coisa chata A aula de biologia Sim, meu amor É revisitar a aula de biologia no colégio Que você dormiu Que você ficou conversando Tacando papel no amigo, né? Porque achava que era chato Que não ia usar pra nada Portanto Sinta lhe informar Que você vai ter que usar A aula de biologia lá do colégio Agora Na maquiagem Precisa entender A estrutura da pele Porque tem que passar Segurança pra cliente Tem que entender Como o skincare funciona Pra você entender Como o skincare funciona Precisa entender a fisiologia Né? Então basicamente A nossa pele Ela é dividida em quatro camadas É, quatro louca, né? Três camadas principais Que é A epiderme Que é essa que vocês estão vendo aqui Né? Que é a mais superficial A derme Que é a camada É... Do meio Que é aquela camada Um pouco mais profunda E a hipoderme Que é a camada Mais, mais, mais profunda Da pele Que é aonde tem As células de gordura Né? O tecido adiposo Que é responsável Pela proteção Dos nossos órgãos Né? Então se você cair E tiver alguma coisa É... Mais pontiaguda Não vai perfurar Seus órgãos Então é... É... Né? Importante A hipoderme Né? Tipo a gordura Indesejada Pra gente ter Essa proteção Aí dos órgãos E também pra regular A temperatura corporal Do nosso corpo Que é de 36 graus E meio Ok? Então voltando A aula de biologia E aí a gente tem A derme Que é onde a gente Já tem os nascimentos Dos pelos Né? Aonde a gente tem As glândulas sebáceas As glândulas sudoríporas As sebáceas elas são responsáveis Pela produção de óleo Na nossa pele E as sudoríporas São responsáveis Pela produção de suor Né? A água vai evaporando Vai tirando aquela água Ali pra regular a temperatura Pra quem não sabe A água, né? O suor sai pelos poros E o óleo sai através dos pelos Né? Pra superfície da nossa pele Então por que o óleo É tão importante na nossa pele? Porque a gente tem Uma glândula sebácea Na nossa pele Justamente pra gente Poder proteger A nossa pele Então o óleo Né? Ele é uma merda Dá espinha É toda aquela coisa Sim Mas ele é Muito, muito importante Porque ele é responsável Pela proteção da pele Pode ver que uma pessoa Que tem uma pele Mais seca Ela tem Uma pele Muito mais suscetível A ter alguma Alergia Alguma irritação A muitas sensibilidades E uma pessoa Que tem a pele oleosa Tem uma pele Mais resistente Pode passar Qualquer coisa Na pele Que tipo A pele Consegue segurar Mais Entendeu? Então por que Que é assim? Porque a oleosidade Ela protege Mais a nossa pele Dos agentes externos Então realmente Então realmente Uma pessoa que tem A pele seca Tem mais sensibilidade E uma que tem A pele oleosa Tem menos sensibilidade Uma pessoa que tem A pele seca Geralmente ela tem Menos óleo E menos água Na pele Então O fato de ter Menos água Na pele Faz com que A pele seca Fique mais propensa A ter A se formar Linhas de expressões Né? E a pele começa A envelhecer Mais rápido Uma pele oleosa Ela é mais Suscetível A flacidez E uma coisa Também muito Importante Claro Mais suscetível A acne Também E Não é porque Você tem uma pele oleosa Que a sua pele Ela vai ser Uma pele Que tá cheia de água Não Você pode ter Uma pele oleosa E a sua pele ser Ao mesmo tempo Desidratada Quando a gente fala Desidratação A gente fala de Óleo No rosto Olha Não, desculpa Gente, tô muito louca Quando a gente fala De uma pele desidratada A gente fala De água Na pele Né? Então Só pra vocês terem uma ideia Na epiderme Que é a nossa camada Mais Que é uma das principais Camadas que a gente Consegue enxergar Né? É uma camada Muito importante Vou fechar a caninha ali Pra deixar Que tá fazendo muito barulho É Então O que que acontece Quando a gente fala Que a pele tá desidratada Quer dizer que a pele Tem menos água Então A água Ela vem muito também Por conta Do quanto Que a gente ingere Né? Porque o nosso corpo Não produz água E também Pelo tanto De hidratante Que a gente Falou Na nossa pele Então quando a gente fala Vai colocar Hidratante Vai hidratar A pele Hidratar Quer dizer Colocar água Na pele Tá? Então só pra vocês Entenderem isso Voltando ao que eu tava Falando sobre a epiderme A epiderme É a camada Mais superficial Uma camada Super importante Também Porque é ali Que as nossas células Se regeneram Né? E também Nessa parte mais superficial A gente tem um manto Que chama manto hidrolipídico Esse manto Ele tem uma Ele tem uma Na verdade o manto Ele é uma mistura De água e óleo Então a gente tem um manto Aqui em toda a pele Né? Uma mistura de água e óleo Então Quando a gente lava o rosto Pra receber Pra fazer uma maquiagem Ou pra dormir Enfim A gente lava Então com sabão Né? Então o sabão Que a gente vai fazer Ele vai remover Toda a oleosidade E também vai tirar Água da pele E aí quando a gente Seca a pele Né? Com a toalha Nossa Tá sequinha Tá? Agora sim eu posso Começar a fazer A maquiagem Se engana Quem acha isso Então Nesse momento Exatamente É o momento Que a gente sente Aquele frescor Mas depois De alguns minutos A gente vai começar A sentir um repuxamento Na pele Ah mas eu vou usar a base A base já vai hidratar A minha pele Pode ter sim Bases com hidratantes Mas A gente não vai ter Água necessária Na pele Pra suportar É E fazer com que A base dure o dia inteiro Então o que a nossa pele Faz quando a gente Não tem água Ela suga Toda a água Que a gente tem Na base Nos produtos Né? Então se você Não hidrata a sua pele Antes de começar a maquiagem O que que acontece? Você impacta A durabilidade do produto Ah mas eu uso primer Tá Primer vai ajudar Mas ele não vai Repor a água Da sua pele Então o skin care Né? Os hidratantes Eles são responsáveis Para repor a água Então a gente Tá falando de água A gente não tá falando De óleo Ah mas eu uso Um hidratante Deixa a minha pele oleosa Existem diversos tipos de hidratantes Existem hidratantes Pra peles mais secas Pra peles mais oleosas Pra peles super oleosas Inclusive hidratantes Que são matificantes Né? Hoje em dia a gente tem Essa tecnologia Que a gente não tinha E também é muito importante Entender sobre os componentes Né? Que vocês vão usar Na pele de vocês É O que que tem? Quais são esses componentes Esses componentes Né? Ah é vegano Não é vegano Tem silicone Não tem silicone Tem tanta coisa Hoje em dia Ah é crowd free Não é crowd free Enfim Tem N coisas Que a gente precisa analisar No skin care Né? Isso vai de cada pessoa Mas basicamente É Eu vou focar hoje aqui Nos passos Né? Falei um pouquinho Sobre Uma introdução Breve Bem breve Né? Sobre a ciência da pele Agora a gente vai entender Os passos do skin care A gente entendeu também Por que o skin care É tão importante E A gente vai Passo a passo Em todos os produtos Do skin care Ok? Então por exemplo É Quando a gente vai Começar uma maquiagem A gente tem que ter Uma pele limpa Obviamente Né? Tem que lavar a pele Ah eu não tenho Como lavar o rosto Da minha cliente Então eu vou usar Um tônico Ou uma água micelar Que vai limpar a pele Vai tirar todo o excesso De poluição Vai tirar todo aquele Excesso de óleo Né? E vai deixar a pele Mais limpa Pra maquiagem Segura mais Então o tônico E água micelar Enfim Ou lavar o rosto Vai ajudar sim Na durabilidade do produto Porque a gente vai tirar Todo aquele excesso De óleo Lembrando que lavar o rosto É também tirar Excesso de água Que a gente tem Né? A gente nunca tem Excesso de água Na pele A gente sempre tem Menos água na pele Na verdade Afinal de contas Glândulas sebáceas A gente tem dentro Da nossa pele Mas uma glândula Que produz água A gente não tem Né? Então depende muito Dos nossos hábitos De beber água Como eu já tinha falado Mas gente O skin care Como eu tinha falado Ele impacta 100% na durabilidade Da maquiagem Ele impacta 100% Na saúde Da sua pele Ele impacta 100% Na prevenção De linhas de expressões Ou seja Uma pele Que tá aí Usando hidratante Que usa Produtos que tenham Antioxidantes Né? O que que são Os antioxidantes? Eles vão proteger A sua pele Radicais livres Que é o que produz A ruga Né? Que envelhece a pele Faz a pele oxidar E aí Forma aquela reação Em cadeia Das rugas surgirem Então Uma pessoa Que cuida da pele Envelhece menos Do que uma pessoa Que não cuida Isso é fato Né? Então uma pessoa Que usa uma maquiagem De boa qualidade Também envelhece menos Do que uma pessoa Que não usa nada De maquiagem Por que envelhece menos? Porque Hoje em dia A tecnologia dos produtos A gente consegue Colocar Vitamina C Antioxidantes Ingredientes Que vão cuidar Da nossa pele Então tudo isso Vai fazer Muito bem Vai nutrir E vai deixar Essa pele mais saudável E ela vai envelhecer Muito mais tarde Tá? E outra Quando a gente usa Maquiagem É como se a gente Tivesse de camiseta No sol Então a maquiagem Também já vai fazer Uma proteção física No seu rosto Que você Vai Manchar Menos Usa pele Com a exposição ao sol Vai envelhecer menos E tudo mais Então Agora a gente vai Passo a passo Entender Como que a gente Vai cuidar Da nossa pele Com o skin care Se vocês tiverem perguntas Vocês podem mandar Aqui Que a Lu Tá vendo Todas as perguntas De vocês Tá? Tá aqui analisando Então mandem perguntas Aproveitem esse momento Que vocês tem aqui Comigo E vamos lá Bom Vamos começar Pelos tônicos Né? Então Aqui Eu separei Dois produtinhos Coreanos Pra mostrar pra vocês Então Esse daqui É um Tônico Da Cors 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 Ai gente Como fala isso Cors 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 Caralho Desculpa Cors 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 Tá? É um nome bem difícil De falar Mas é um produtinho Coreano lá Do que Cors Tá? Vocês encontram lá Tô usando Ele tem um pouco De ácido glicólico Eu estou gostando Muito, muito, muito Muito desse tônico Tá? Então Ele sempre pede Que se você for usar De dia Você tem que usar Protetor solar Com ele Tá? Por conta do ácido glicólico Porque senão Pode manchar o rosto Então Esse tônico Vai tirar bastante A oleosidade da pele Ah Tipo Não tem um tônico Um produtinho Muito legal Pra vocês terem É esse aqui Também Que é de comarca Também Da Coster X Coster X Tá? O que é esse produto? Eu já usei Testei Achei bem legal São vários disquinhos Tá vendo? Vários disquinhos De algodão Embebidos Em um tônico Que faz Uma limpeza Facial Tira excesso De oleosidade Do rosto Sem deixar a pele Muito, muito seca Então É bem legal Usar esse Produtinho Antes de começar A maquiagem Se você não tem Um sabonete Pra lavar o rosto Do seu cliente Você pode usar Esses dois produtos Aqui Esse daqui É bem mais prático Então Nem precisa De algodão Então São dois produtinhos Legais aí Que vale a pena Tonificar A cliente gosta Desse carinho A nossa pele A nossa pele Agradece Então Vale muito a pena Então o primeiro passo É tonificar a pele Segundo passo Tá Hidratar Tem pergunta? Tem A Flávia falou Qual que é a função Do tônico Na preparação da pele Antes da maquiagem A função do tônico É tirar toda A oleosidade Toda a sujeira Todos os resíduos De poluição Enfim Você vai ver Que sempre que você Passar um tônico No rosto Vai sair pretinho O algodão Tá Então Já vai deixar Sua pele Um pouco mais sequinha Pra você hidratar Tirar todo o excesso De óleo E a maquiagem Dura mais Tem mais? Olha O povo tá Ninguém tá perguntando Gente Pelo amor de Deus Socorro Ó Vamos lá Então Próximo passo É hidratar Né Então Temos Hidratantes Temos Olhinhos Né Pra hidratar Também Então Eu vou mostrar Dois da BioSant Eu gosto De usar Esse aqui Antes mesmo De passar o hidratante Esse daqui É um olhinho De escolano Com vitamina C E rosas Tá Então Ele tem Escolano Escolano Ele é biocompatível Com a pele Não vai deixar A sua pele oleosa É um óleo Mesmo Tá vendo Vou pingar Uma gotinha Aqui Pra vocês Verem Então Assim Não vai deixar Olhoso Você vai pôr Sei lá Umas três gotinhas Aplicar em todo o rosto Então Assim Já vai facilitar A entrada Dos nutrientes Do hidratante Tá Então Eu gosto De passar Sempre antes A Camila Falou Como saber Qual tônico Barra hidratante Escolher Pra minha pele Aí depende Do tipo de pele Que você tem Né Você sempre vai procurar Os hidratantes Os tônicos Para o seu tipo De pele Então Se a sua pele É oleosa Você vai procurar A sua pele oleosa No caso Esse daqui É super Pra pele oleosa E esse daqui É pra uma pele Mista oleosa Tá Quem tem pele seca Se for usar Esse daqui Vai sentir Que tá Repuxando muito Tá A Thais falou Quem tem a pele oleosa Pode usar óleo De skin care Pode Pode Esses daqui De esqualano Principalmente Porque eles são Biocompatíveis Com a pele Tá Então Não necessariamente Você tá usando Esse óleo De skin care Tem óleo Óleo Né Então gente Uma coisa muito importante Pra vocês saberem É óleo mineral E óleo vegetal O que a gente tem Aqui dentro É óleo vegetal Tá Esqualano É uma molécula Que a BioSantis Por exemplo Tira da cana de açúcar E é biocompatível Com a pele O óleo mineral É um derivado Do petróleo Tá E o óleo mineral Ele obstrui os poros Ele deixa a pele oleosa Ele provoca cravo Espinha Então assim Sempre que vocês forem Comprar um produto Leia E veja Se tem óleo mineral Na composição Tá Então Hoje em dia Muitas marcas Nem usam mais óleo mineral Então a gente fica com esse medo Ai mas óleo Tem a pele oleosa E tal Não Inclusive pra quem tem pele oleosa Gente Isso aqui é incrível Ó Eu nem usei ainda Eu recebi Antes de ontem No evento Que eu fui Da BioSantis Tá Eles acabaram de lançar Aqui no Brasil Que é Escolano Tea Tree E É E o que que ele faz Ele é um olhinho Que balanceia A oleosidade da pele Olha que loucura isso O Tea Tree Pra quem não conhece É uma planta Que só nasce na Austrália E É super manual O cultivo Essa planta E tal E ela é perfeita Para Tirar Tratar pele oleosa Pele com acne Então assim É um ingrediente Maravilhoso Então eu fiquei chocada Tô louca pra usar Ainda não usei Então você pode usar No rosto De manhã E à noite Tá Então se você tem a pele oleosa Isso daqui já vai super ajudar Tá A Carla perguntou Se tudo isso é pra preparar A maquiagem Tudo isso é pra vida Né amor Tipo não só pra preparar A maquiagem É pra vida Skincare é pra vida Então se você tem Mais de 28 anos Caia na real Né Por quê? A partir dos 28 anos A gente começa a envelhecer Nossa pele começa A sair desse estágio De jovem Pra começar A ir com esse estágio De pele mais madura Tá Então o que vai acontecer Sua pele vai estar Muito mais propensa A começar a criar As linhas de expressões Se você não cuidar agora Não adianta Você voltar lá na frente E lá na frente Ai vou cuidar Não adianta Uma vez que a ruga tá lá A ruga tá lá Meu amor Já era Já era A ruga apareceu Só com cirurgia Com laser Com enfim Com um monte de coisa Então a ideia é Prevenir Sempre prevenir Então se você previne Ela não vai aparecer tão cedo Uma seguidora perguntou assim E quem tem pele madura Como eu tenho Tenho 50 anos E tenho pele oleosa Mas se eu usar hidratante Para pele oleosa Fica craquelado Craquelada? Ah Porque a sua pele Pode ser oleosa A sua pele é madura Não é? Se a sua pele é madura Provavelmente é uma pele Que tem uma propensão A desidratação Muito maior Então Significa que Você pode ter a pele oleosa Mas pode ter a pele desidratada Então por exemplo No seu caso Você tem que usar Água termal o tempo inteiro Para repor a água da pele Água termal Gente É um ótimo aliado Para quem tem pele oleosa Porque ele só vai pôr água na pele Ele não vai pôr nenhuma partícula de óleo Então muitas pessoas Têm a pele oleosa Não gostam de hidratar Porque acham que vai ficar Mais oleoso ainda Tá? Então é super importante Fazer isso Tá invertido no face? Tá Ele falou que é sempre Na horizontal Tá Então vamos gravar Vamos mudar aqui Gente Porque tá invertido No face Aqui Bom Pode falar Enquanto isso eu vou ter Bom Então vamos lá É Voltando aqui Pro skin care Então a gente já falou De produtinhos Pra pele oleosa Aí eu vou mostrar Alguns outros Um hidratante legal Super acessível Pra pele oleosa Que é esse da Neutrodina Tá? Olha só O Hidrobust Tá? Ele é um hidratante Em Água e gel Então eu vou mostrar A consistência dele Pra vocês Ó Tá vendo? Olha só que bacana É super acessível Tá? Olha só que bonito Aquela que pira Nas embalagens Dos produtos É É super acessível E Detalhe Você não vai pagar caro E vai usar um produto De altíssima qualidade Tá? Pra pele oleosa Esse produto é muito legal Porque ele fica super sequinho Eu conheço várias alunas Que já usaram E falaram que funciona super Aí a gente tem Por exemplo Hidratantes Tipo esse daqui Da Codaly Né? Que é um hidratante Que ele vai ajudar A proteger A pele Da poluição Tem antioxidantes Então um hidratante mesmo Pra você usar de dia Tá? Então pra uma pele Normal É Mista Enfim Quem tem pele oleosa Talvez pode achar Que ele fica muito Né? Mas a Codaly Também tem um produto Incrível Que é o É uma linha nova Que eles lançaram Que é especialmente Pra pele oleosa É incrível Tá? É uma verdinha Que eu tenho Que é uma marca coreana Que é da Bento Tá? Não tem cheiro Os produtos De veneno de cobra Coreanos Eles são super legais Pra gente poder Como fala? É Peles assim Que precisam De uma boa cicatrização Então por exemplo Eu tenho um monte de acne Aí as acnes Precisam cicatrizar Né? Então se eu usar Um produto Que tem veneno de cobra Por exemplo Ele vai ajudar A cicatrizar Na minha pele Então ele é bem legal Então essa aqui É a loção Que é legal Pra todos os tipos De pele Ele Pra pele oleosa Também ele funciona Aí a gente tem Os hidratantes luminosos Né? Aqui tem o Strobe Da MAC Tem esse aqui Que é o Instant Clar Da Sisley Que vão dar luminosidade Na pele E esses daqui São legais Pra peles maduras Tá? Ou pra pele oleosa Mas aquela pele Que quer ter iluminação Então aí você vai passar Só nos pontos altos Da pele Outra coisa Que ajuda bastante Na hidratação Sempre quando eu Ou vou usar maquiagem Ou não vou usar maquiagem É usar um ácido hialurônico Tá? Esse daqui É da Enquilist Que eu comprei agora Na Sephora Quando eu viajei E eu paguei Tipo 7 dólares É bem acessível O preço Mas ele só tem ácido hialurônico Então é uma marca Que quer Assim Que investe em um ingrediente Por um preço mais acessível E claro Pode usar antes Pode usar antes Da base E depois da base Também Ok? Tudo certo Até aqui Gente? Quanto que eu tenho Que usar de hidratante? Pouco Não precisa de muito Você vai pegar Uma pouca quantidade Vai espalhar no rosto E aí vai hidratar A área dos olhos Vai hidratar o lábio Se você olhar de novo Para o seu rosto E ver que ele está bem seco Significa que sua pele Está desidratada Quando some aquele brilho De hidratante muito rápido Significa que a pele Está sem água Então é bom dar uma Reaplicada Ou aplicar uma água Termal Ok? Você pergunta? A Vivi perguntou Ju Qual hidratante que você Recomenda para a área Dos olhos Em pessoas com pele madura Maravilhosa E que apresentam olheiras Profundas Chegamos nesse ponto Então eu separei Olha o tanto de produtinho Para a área dos olhos Que eu separei aqui Para mostrar para vocês Então gente Temos a área dos olhos Para todos os bolsos Para todas as necessidades Olha só Temos esse aqui Creme redutor De bolsas e olheiras Do Boticário Tá? Então é incrível Porque é barato Acessível E funciona Já usei É super bom Tá? Antes da maquiagem Ou de manhã à noite Esse daqui É da Cicatricur Eu gostei muito Desse hidratante E esse daqui É super acessível Também Gente Esse aqui Contorno de olhos Blur e filler Então ele preenche Linhas E dá um blur Como se fosse Photoshop Na área dos olhos E funciona mesmo Eu gostei muito Disso aqui A Larissa perguntou Se ela pode usar Mais de um hidratante Ao mesmo tempo Ai Eu sou a louca Do hidratante Principalmente Na área dos olhos Eu uso tipo Três na área dos olhos De verdade Se dá tempo Se eu tenho tempo Ali Eu uso um Ai eu vou passando Outro produto no rosto Ai eu volto E uso outro A área dos olhos É uma área que não pode Ser desconsiderada Não pode ser esquecida Mesmo que você seja Novinha Gente Gente É o primeiro lugar É o primeiro lugar Onde a gente mostra Onde a gente está Envelhecendo Tá Então precisa Precisa Deixar A área dos olhos Sempre bem hidratada Porque senão É onde vai aparecer A linha de expressão Primeiro Tá Esse aqui É da Lebel Né Que é Uma antidade Também É Pra reparar Né As linhas de expressões E ele tem Uma embalagenzinha Rolom Ah não Não é Rolom não É de Você encaixa Assim Tá É bem bom Outro que eu Super Indico Pra olheira Esse aqui Da Isgin Que chama K-O-X-E Tá Então é K-O-X-E Esse aqui É muito bom O cheiro dele É maravilhoso Então ele é um creme Que reduz Instantaneamente Bolsas Clareia Cordolheira Tá Então É Vitamina K Pra área dos olhos É incrível Então esse da Isgin Aqui também Super recomendo Tá Um outro Muito bom É da Biosance Que tem escolano E peptídeos Tá Então ele Pra quem é Mais de saria natureba Mais vegano E tal Ele é um produto Vegano Que não tem Nada de Ingredientes Que vão fazer mal Planeta Enfim Então Também É uma linha Que eu gosto muito Estou bem apaixonada Pela Biosance Gente Que momentos Da área hidratante Da área dos olhos Eu geralmente Começo Com tônico Vou pro hidratante Volto pro hidratante No rosto Enfim Não tem uma ordem certa Mas o importante É passar Tanto na área De baixo Quanto na área De cima Porque as duas Regiões vão envelhecer Então é importante Passar Ah Ju Mas que palhaçada é essa Tem que fazer Muitos de fazer maquiagem Tem que passar Todo esse Bando de cores Aí Skincare Gente Faz muita diferença Se você Seguir os passos Skincare Você vai usar Menos base Porque sua pele Vai estar tão Preparada Linda Que você vai ver Que quando você Passar a base A base Já vai dar Um efeito Ótimo Já Já vai Preencher melhor A sua pele Vai esconder melhor As imperfeições Outra coisa Hidratante Pra área dos olhos É fundamental Pra quem tem Muita olheira Porque as vezes A gente fica Super focada Nessa questão De Ai Mas O corretivo Não cobre Já usei Todos os corretivos E aí O que você Tá usando Antes de usar O corretivo Você tá fazendo Alguma coisa Porque você Quer deixar Tudo No corretivo Veja bem Então Como que você Tá reclamando De olheira Se você Não usar Nada Antes Então Quem tem Muito olheira Tem que Tratar a pele Antes de Colocar lá O corretivo Tem que botar Um hidratante Porque Quando a gente Coloca hidratante Na área dos olhos Além do produto Deslizar melhor Ele não vai Marcar tanto As linhas Ele vai ficar Ali em cima Daquela camadinha De hidratação E O efeito Do corretivo Vai potencializar Então Você vai precisar Pôr menos produto E automaticamente Vai marcar menos Né E Geralmente Produtos Pra área dos olhos São legais Produtos Que tenham Cafeína Na composição Né Então A cafeína Ela vai ativar A circulação A vitamina K Também é incrível Então A área dos olhos Assim Realmente Eu acho Fundamental A hidratação Não dá pra esquecer Não dá pra passar O corretivo Direto Eu nunca faço Isso Tá Coisitas Mas Que a gente Pode falar Que agora Eu vou pra parte De poros Vou pra parte De Pessoas que tem A pele oleosa Ela geralmente Tem muitos poros Dilatados É uma loucura Então Tem que cuidar Disso Pra quando você Passar a base O efeito Ficar bem melhor Né Então Gente Ó Vamos lá Vamos recapitular A nossa aula Falamos Sobre Os tônicos Falamos Sobre Os hidratantes As ampolas Né Que tem esses olhos Estratos vegetais Falamos Sobre Água termal Sobre os hidratantes Pra pele oleosa Pra pele madura E Pra Dar iluminação E também Falamos sobre Hidratantes Pra área dos olhos A Maria Antônia Perguntou É extremamente importante Passar hidratante Na área dos olhos Por ser uma região Onde não tem glândulas sebáceas Que retém água Para hidratação Certo? Sim meu amor É importantíssimo Mas lembrem-se Que Óleo não tem a ver Com água Né Óleo é óleo Água é água São coisas diferentes Então É Não quer dizer Que porque não tenha Óleo aqui nessa região Que vai ser mais hidratado Não Essa região já é hidratada A pele é mais fina Entendeu É mais sensível E É uma região mesmo Que a gente tem que Tomar mais cuidado Ok? A Bete perguntou Ju Você já experimentou O antioxidante hidratante Da Salve Estou adorando E serve para a área dos olhos Também Então Não gente Não experimentei Estou louca Para experimentar Inclusive Salve Se quiser mandar Um producinho Pra mim Agradeço A Aline perguntou Quando coloca o lápis Abaixo dos olhos Por que escorre mesmo Selando com sombra? Ai amor Então né A pergunta que não quer calar Primeiro Tem que hidratar Não tem jeito O hidratante Não vai potencializar isso Porque isso daí É de fato As vezes pessoas Que tem a pele Extremamente oleosas Elas tem a pálpebra Que essa parte superior Bem oleosa Também tá A pálpebra da gente Reparem Quando você passa o dia inteiro Assim Suando Olha a pálpebra Parece até que tá com gloss De tanto que ela brilha Então Essas pessoas Elas realmente Tem essa tendência Ao lápis Lincar E tudo mais E também Tem uma outra questão A questão Do relevo Que você tem Aqui na área dos olhos Então se você tem Essa Aqui mais gordinho Assim E quando você Encostar Com essa pelinha Aqui de baixo Porque as vezes Você sorri Encostar a pele Aqui dos cílios Com essa parte de baixo Escorre Então também tem muito a ver Com o formato de olhos Isso A minha sugestão é Hidratou Bonitinho Passou o corretivo Bonitinho O que você vai fazer Você vai selar Com pó Translúcido Antes de passar o lápis Aí você vai passar o lápis Você sela Depois vem com a sombra Sela com pó de novo E vem com a sombra Outra coisa que você pode Fazer também é Passar um primer De olho Aqui embaixo E aí depois Você passar O lápis Sela Passa o primer E aí vem com o lápis Ok? A Mai perguntou Ju Qual hidratante é bom Para o rosto Para ser usado Diariamente? Ah Eu acho que você tem Que fazer o teste Tem vários Hoje no mercado Por exemplo Quando você quer investir Tem que primeiro ver isso Porque por exemplo Tem essa linha Da Salve Eu não usei ainda Mas a galera Está falando super bem Que faz várias coisas E é acessível Tem nitrodina Tem Kodali Que é caríssimo Gente Vai lá no shopping No Higienópolis Enfim Sei lá Algum shopping Olha lá No e-commerce Não é tão inacessível Assim Dá para comprar Dá para comprar Um hidratante Então E outra Pensa que a sua pele A pele é o maior órgão Do corpo Gente É um órgão Então o que você vai Pôr na sua pele A Rubia perguntou Se pode usar Cicatricur Antes da maquiagem Cara A Cicatricur Tem uma linha De skincare Agora Maravilhosa Eu já testei Gostei bastante Pode sim usar Antes da maquiagem E é próprio Para isso Outra seguidora Perguntou Em qual momento Deve-se usar A vitamina C Boa pergunta A vitamina C Ela pode ser usada À noite E pode ser usada De dia também Tem gente que fala Ah Só pode ser usada De dia Não Só pode ser usada À noite Tem essa Pergunta que não quer calar Mas sim A vitamina C Pode ser usada De dia à noite Eu gosto de usar A vitamina C Depois que eu hidrato A pele Então Uma das últimas coisas Aí hidratei E tal Aí eu passo a vitamina C E aí depois Eu vim com o produtor solar Tá O Adalto perguntou Embriolice É embriolice? Embriolice Embriolice É bom para todas as peles? Depende Hoje temos Embriolice Para peles oleosas Que a gente não tinha antes E a gente tem aquela Que é o tubinho Aquele tubinho clássico Que ele é próprio Ele é para peles mais secas A gente usa muito Em editorial Pele bem bem seca Sempre Em qualquer editorial Eu uso Porque faz a maquiagem Durar mais tempo Mas hoje tem opção Para pele oleosa E para pele seca E o hidratante dessa marca É bom? Da Embriolice? É Super bom Muito bom A Ju perguntou O que você acha Do hidratante facial Da Paiô? Nunca usei gente Sério Eu nem sabia que tinha Nunca usei Depois me conta Quem está usando aí Se acha legal Bom Então continuando aqui Gente Antes da gente ir Para a parte final Da nossa aula Tem muitas coisas aqui Que eu separei Para mostrar para vocês Ainda Eu queria dar um lembrete Para vocês Que informação é tudo Hoje em dia A gente consome muitas coisas Na internet Eu amo consumir Vocês sabem que eu sou viciada Que nem vocês Vocês são viciados Nas lives de maquiagem Eu sou viciada Em outros tipos de lives De empreendedorismo De produtividade Enfim Coisas assim Mais focado Aí nessa minha fase Empreendedora Que eu tenho aqui Na B4Share Então eu consumo Muita live também Principalmente de tecnologia De marketing digital Enfim Estou nessa fase Consumo muito Curso online também E eu vou falar um negócio Para vocês Muda muito a vida Muito, muito, muito E o custo-benefício É incrível Então Queria lembrar vocês Que estão aqui Que eu tenho Um curso online De auto-maquiagem Que é incrível Que o preço dele É tipo Ridículo É acessível Para qualquer pessoa Gente Juro Se dividir Lá Que dá para dividir No cartão Divide lá Dá menos Que um lanche Do Mac Por mês Tá Então Vale super a pena E detalhe É super completo A gente está Com mais ou menos Acho que Trinta e poucas aulas Assim já O Reinaldo Tem que me lembrar Porque eu não lembro Agora de cor Quantas aulas Porque eu já gravei Tanta aula Gente Que eu não consigo Nem lembrar Mais quantas Tem Mas tem Pelo menos Trinta aulas Tá Então a gente Tem tudo Desde skincare Ciência da pele Como montar Como montar Como montar Seu kit De maquiagem Só necessaire É Primers Hidratantes Demaclantes Tudo A gente passa Por tudo isso A gente passa Por todos os tipos De maquiagem Maquiagem Para oriental Maquiagem Para negra Maquiagem Para quem usa óculos Maquiagem Para quem tem olho caído Maquiagem Para quem tem melasma Maquiagem Para tudo Que vocês possam imaginar A gente tem No curso de auto maquiagem E o preço dele É inacreditável Tá Então eu estou falando Isso aqui para vocês Porque A gente vai colocar O link aqui Para quem quiser conhecer Esse curso Né Eu sei que vocês São maravilhosas Super Ajudam aqui Estão sempre Nas lives Né Então Eu acho que eu posso Dar um pouco Desse conteúdo Que eu tenho de qualidade Muito 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 Mais aprofundado Porque eu estou falando Aqui com vocês Gente Mas eu estou falando Óbvio Estou aqui Mostrando os produtos E tal Mas óbvio Que assim É um assunto Isso que quero É um assunto Muito 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 Mais profundo Só que é só A ponta do iceberg Né Então No meu curso online De auto maquiagem Eu Ensino muito melhor Obviamente Porque eu estou lá Focada nisso Gravando Uma aula só para uma coisa Uma aula só para outra coisa A gente também tem A presença de professores Da Beauty for Share Também Para que vocês possam Conhecer em alguns temas Mas assim 80% do curso 100% gravado por mim Tá Então Minha dica aí Para vocês é Entra aí no link Dá uma olhada Nesse curso de auto maquiagem Que eu tenho certeza Que vocês vão amar O custo benefício Eu sei que hoje em dia A situação do país Tá complicada Então Às vezes Vocês sonham em vir aqui Para o Beauty for Share Fazer um curso Fazer uma especialização E às vezes a grana E às vezes a grana está curta O curso online É uma ótima opção E aprende sim Porque no curso online Porque no curso online Você pausa Você volta Você faz de novo Entendeu Você faz junto Você vê onde você está errando Você tem acesso Durante Seis meses Para você fazer 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 Até cansar Até não aguentar mais Olhar minha cara Na aula Tá Então assim Aproveita Porque realmente Esse curso Já fez a diferença Na vida de várias pessoas Tá Várias pessoas Inclusive Maquiadores profissionais Compram esse curso De auto maquiagem Tá Porque tem muita coisa Que às vezes Tem uma diquinha Às vezes Que é o pulo do gato Que vai fazer toda a diferença No resultado final Da sua maquiagem Então Fica aí a minha dica Para a galera E aí Comprar o curso Ajuda a amiga Que maravilhoso Que toda quinta-feira Vai trazer conteúdo Gratuito para vocês Então é uma forma Também de vocês Me ajudarem A conseguir ter Mais disponibilidade De tempo Para poder Deixar esses conteúdos Gratuitos aqui Para vocês Tá bom Então vamos voltar Aqui para a nossa aula Tá E eu quero mostrar Para vocês Um produto Que eu gostei muito Que eu comprei Lá no Paraguai Gente Ó Chama E Coloniale Que é uma marca Italiana Tá Vegana Também Toda Natureba Tá A Lili perguntou Quanto custa O que? Esse produto Esse Gente Eu não lembro Agora Quanto que eu paguei Ah Eu acho que foi Sei lá Uns 20 dólares Um negócio assim Não foi mais caro Que isso Mas Esse Produtinho aqui Eu estou usando Bastante O cheiro dele é maravilhoso E detalhe Ele Ele é Um Ele é Ele é Para matificar E tirar O Excesso de poro Dilatado Então ele tem Lotus Extratos E Um Extrato De Ah Uma planta Que se chama Sófora Japônica Que é uma planta Assim Que a galera Usa muito Também Lá Lá na Coreia Tá Então eu gostei Muito desse produto Muito E aqui Aqui é de madeirinha Sabe É tudo fofo É linda a linha Fala de novo É E Coloniali E Coloniali E Coloniali Tá Então esse daqui Às vezes eu uso Como um primer Aqui Para matificar A pele E tal E matifica Só que sem ficar Aquela coisa de Boneca de cera Tá E tirar os poros Aí para quem Tem vermelho Dão na pele Primer verde É importante Para pessoas Que tem Bastante Às vezes Rosácea Né Que tem a pele Muito sensível Então eu recomendo Usar um pouquinho Né Onde tem a pele Mais avermelhada Uma coisa Muito legal Também É esse Primer oil Olha que legal Ele é bem bacana Do Smashbox Também Que é um primer Em óleo Mas Obviamente Não é o óleo Que vai deixar A pele oleosa Tá É A base De extratos Vegetais Então fica A pele Fica um bapho Com isso daqui E A gente também tem Esse da Smashbox Que a Smashbox É uma marca Super especialista Em primers Né Mas a gente vai ter Uma maior só de primers Eles tem esse aqui Que é o Primerizer Que é hidratante Com primer Então se você não Tá hidratante E tal Tá ali Correndo Ele é ótimo Para a gente conseguir É Um produto Dois em um Tá E aí eu separei Também Esse daqui Da Smashbox Que é Um que eu gosto Bastante Que chama Pore Minimizing Que ele é Tipo Parece que ele tem Que ele é meio Siliconado E ele Quando você passa Na hora Ele disfarça os poros Também Então é só Para usar Em pequenos locais Que tem poros dilatados Esses hidratantes Hidratantes não Esses primers Que tem Que são assim Com essa textura Mais averudada Para poros Eles devem ser usados Só em locais Que tem poros Não precisa usar No rosto todo Agora esses Que são mais hidratantes A gente pode usar No rosto todo Tá Temos dúvidas? Temos Qual a melhor base Para o rosto Com marcas de expressão? Melhor base? Melhor base Vixe Nossa gente Que pergunta Aberta Bom Tem várias bases Geralmente As marcas As linhas de expressões Elas As bases muito mates Elas marcam mais As linhas de expressões Então se você for usar Uma base mate Tem que hidratar muito Para você quebrar Um pouco dessa textura mate Ficar um pouco mais Mais opaca Mas ao mesmo tempo Não marcar as linhas Eu recomendo Bases mais luminosas Tá Que vão Disfarçar as linhas De expressões Tá Então geralmente Tem esses brilhinhos Então bate a luz Reflete Minimiza as linhas De expressões Aí tem Deixa eu pensar Aqui Por exemplo A base de conta gota Da Vult É legal Tem a base Qual a outra Que eu gosto bastante Olha Eu amo HD Da Make Up For Ever Também Nossa Tem tanta base Hoje em dia Mas é teste Vai lá na loja Testa Vai embora Não compra no mesmo dia E vê como se comporta Se você gostar Você volta e compra A Beth perguntou De quanto em quanto tempo Você usa máscaras faciais Ai gente Meu objetivo É usar uma vez por semana Né Essa é a ideia É No mínimo Uma vez por semana Duas vezes Eu acho que tá ótimo Né Eu ganhei Inclusive Dessa linha nova Da Biosan São umas amostrinhas Pequenininhas Olha que bonitinho Então essa aqui É uma máscara De argila Tá Que eu ganhei Também Que tem Tea Tree Junto É detox Pra pele Que eu quero experimentar Achei Muito legal A proposta Pra pele oleosa Tá E esse daqui Que é um Cleanser gel Que é tipo Um sabonete Que também tem Esqualano E tea tree E essa máscara Também tem esqualano Tá Só pra lembrar Então O ideal Seria uma Duas vezes na semana Tá Mas Às vezes a gente esquece Às vezes na correria Mas sabe o que tem que fazer Gente Tipo Final de semana Sabe Domingo Tipo Tá em casa Domingo à noite Vai lá Lava o rosto Faz todo o ritual Passa a máscara E fica Entendeu Porque Só vai fazer bem Pra sua pele A Larissa perguntou Ju Óleo de limpeza Para a pele Funciona para todos Os tipos de pele Óleo de limpeza Depende É Não sei exatamente Que produto Tá falando De óleo de limpeza Tá Mas existem Alguns Que são Óleos Que você Coloca No Tipo Demaquilantes Né De limpeza Que você bota ali E aí vira um leite Então Os que eu conheço Óleos De limpeza Eles são mais Para demaquilar A área dos olhos Mas eu sempre passo Depois Um sabonete Para tirar Aquela sensação De óleo A Maria Antônia Perguntou Ju Me indica Um livro bom Sobre composição De produtos Nossa Gente Difícil Né Não sei Te indicar Vou pensar E depois Eu te falo Sabe quem vai saber Isso O Doutor Cosmético Vocês podem seguir Ele lá Nas redes sociais Viu Ele dá aula De cosmetologia Aqui na Girl4Share Eu tenho certeza Que ele vai saber Indicar um livro Incrível Para vocês Tá Correm lá Doutor Cosméticos Tá Vai lá no canal Dele do Youtube Que também é barro A Fran perguntou Ju Eu uso a vitamina C Antes da hidratação É errado? Olha Eu acho que Depende Né Eu uso depois Mas Eu não sou uma dermatologista Para falar para você Que está errado Né Eu vou perguntar Para a minha dermatologista E aí eu falo Tá Mas eu uso depois Assim Eu uso no final Mas eu acho que Não deve ter problema Acabou? Bom Gente Então Esse é o último Produtinho Que eu vou mostrar Para vocês Que eu amei Esse daqui Também é coreano É dessa marca Mison Tá É um É um Ai Um Ai gel Patch Então como que funciona Tem aqui A espatulazinha E aí você abre Olha que incrível São os pets Para os olhos Isso aqui é incrível Quando vocês forem fazer noiva Sabe Que é a cliente especial Ou para vocês mesmos Então você pega Então você pega um gelzinho Um gelzinho Um petzinho Coloca aqui na área dos olhos Ó E deixa absorver toda a hidratação Então por exemplo Enquanto você vai fazer o olho Né Que cai Aquele bando de cor Você já pode colocar isso Vai hidratando Vai diminuindo as bolsas E aí depois você volta Tira Hidrata E aí passa a base E o corretivo Então é um produto super legal Mimo assim Sabe Esse daqui vocês encontram Para comprar na Kikossoli também Tá Bom Estamos chegando Ao final da nossa live Né Acho que eu Falei pra caramba Espero que vocês tenham gostado E gente Ó Lembrando que Vai lá Entra aí no link Confere meu curso online De automaquiagem Que eu fiz especialmente Para vocês Né Gravei dias e dias Juntei todos Os meus conhecimentos Aí Pra poder dividir De uma forma mais acessível Pra quem mora longe Pra quem tá lá Do outro lado Do Brasil Então Ou pra quem Às vezes já fez curso Mas não tem como investir agora Tipo Investe Pra fazer uma revisão geral Aí Pra você tá sempre antenada Com os novos produtos E com as técnicas Tá bom Então o link tá aqui Tá Nos comentários Do Face É A galera também Eu vou colocar um desliza Lá no meu No meu Instagram Nos meus stories Pra vocês irem pro link Ok Então Muito obrigada E espero vocês Na próxima live Ok Um beijo Tchau 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 Tchau